Quanto mais sincero amor que me der Eu irei lhe desejar que uma flor Te leve onde quer chegar Quanto mais sincera a sorte que receber Leve um bilhete, o meu para você Das antigas cartas de amor Voltei a ler Para o entender Do verdadeiro sentimento vindo de você E assim sigo com o pé de nada O pé no chão a caminho de uma levada No ritmo do meu coração A tua dança me deixa confuso É um balé de surdo mundo Pra calar o meu coração Meu coração bateu na porta do teu O meu coração bateu na porta do teu E assim sigo com o pé de nada O pé no chão a caminho de uma levada O ritmo do meu coração A sua dança me deixa confuso É um balé de surdo mundo Pra calar o meu coração O meu coração bateu na porta do teu O meu coração bateu na porta do teu É um balé de surdo mundo É um balé de surdo mundo O pé é um balé de surdo mundo Legenda Adriana Zanotto